Você quer saber como tem o que é de R$ 20,00 em apenas um mês trabalhando com a FNF? Então clica no link já na descrição desse vídeo e saiba mais. Dá como limpar o intestino e reduzir a gordura do corpo com uma bebida simples e deliciosa. Todos nós sabemos que incorporar um estilo de vida saudável aumenta a energia e previne vários problemas de saúde. Além disso, elimina toxinas acumuladas no corpo que causam falência de órgãos e obesidade. Por isso, é extremamente importante limpar o cólon e desintoxicar o corpo para fortalecer o funcionamento dos órgãos e melhorar a saúde geral. Mas como conseguir isso? Neste vídeo, vamos ensinar você a fazer uma bebida de mamão, aveia e canela, ideal para manter a saúde em dia. O mamão é rico em antioxidantes. Os radicais livres promovem o estresse oxidativo, que, além de acelerar o envelhecimento, pode causar doenças. Os antioxidantes, incluindo os carotenoides encontrados no mamão, podem neutralizar os radicais livres. O mamão tem propriedades anticancerígenas. A pesquisa sugere que o licopeno no mamão pode reduzir o risco de câncer. Também pode ser benéfico para pessoas em tratamento da doença. A fruta também melhora a saúde do coração. Estudos mostram que frutas ricas em licopeno e vitamina se ajudam a prevenir doenças cardiovasculares. Além disso, os antioxidantes encontrados no mamão podem proteger o coração e aumentar os efeitos protetores do bom colesterol HDL. Mas não parou aqui. O mamão reduz a inflamação. Alimentos não saudáveis e um estilo de vida ruim podem promover inflamação, de maneira geral, no corpo. Algumas pesquisas mostram que frutas e vegetais ricos em antioxidantes, como o mamão, ajudam a reduzir a inflamação crônica. E o mamão também melhora a digestão. Ele é considerado uma cura para o intestino preso e outros sintomas da síndrome do intestino irritável, CIE. Em um estudo, o consumo de uma preparação de mamão por 40 dias mostrou uma melhora significativa na constitação e inchaço. Além de manter seu corpo saudável, o mamão também pode ajudar a pele a ficar mais tonificada e mais jovem. A atividade excessiva dos radicais livres é responsável por grande parte das rugas, flacidez da pele e outras lesões que ocorrem com a idade. Mas os antioxidantes do mamão, como os ácidos, a vitamina C e o licopeno, protegem sua pele e podem ajudar a reduzir os sinais de envelhecimento precoce. E a aveia? Ela contém grandes quantidades de beta-glucano, um tipo de fibra solúvel que se dissolve parcialmente na água e forma uma solução espessa e gelatinosa no intestino. Ela tem várias vantagens, como redução dos níveis de LDL e colesterol total, redução de açúcar no sangue e resposta à insulina, aumento da sensação de saciedade, crescimento aumentado de boas bactérias no trato digestivo. A aveia é excelente para a saúde do coração. A doença cardíaca é a principal causa de morte no mundo. O colesterol alto é um importante fator de risco. Muitos estudos mostraram que a fibra beta-glucana na aveia é eficaz na redução dos níveis de colesterol total e LDL. Além disso, protege a pele. Não é por acaso que a aveia pode ser encontrada em muitos produtos de cuidados da pele. Ela tem sido usada no tratamento da coceira e irritação em várias condições da pele. Tem mais. A aveia reduz o risco de asma em crianças. Estudo sugere que a introdução precoce de aveia pode evitar o aparecimento de asma em crianças. O farelo de aveia, a camada externa de fibra rica em grãos, pode ajudar a aliviar a prisão de ventre. Um estudo mostrou que o bem-estar de 30 pacientes com intestino preso que consumiram uma colher de sopa diária de aveia por 12 semanas melhorou sensivelmente. E a aveia tem outra grande virtude. Ela estimula a perda de peso. O beta-glucano da aveia pode aumentar a sensação de saciedade. Além disso, o beta-glucano também pode promover a liberação do pectídeo e IPI, um hormônio produzido no intestino em resposta à alimentação. Isso leva a uma redução na ingestão calórica e diminui o risco de obesidade. Por fim, a canela é anti-inflamatória, acelera o metabolismo, desintoxicante, estimulante do corpo e mente potente desintoxicante natural. Como preparar a bebida de mamão com aveia e a canela? Anote, ingredientes, 1 quarto xícara de mamão, 1,5 xícara de aveia sem glúten, 1,5 xícara de leite de amêndoas, iogurte desnatado ou água, 1 quarto colher de sopa de canela. Modo de preparo, coloque todos os ingredientes no liquidificador e misture até obter uma mistura suave. Opcional, você pode adicionar uma colher de chá de mel para adoçar a bebida. Beba um copo desta bebida com o estômago vazio todas as manhãs. Ela vai aumentar seus níveis de energia, queimar gordura da barriga, melhorar o metabolismo, limpar o colo e proporcionar todos os benefícios do mamão, aveia e canela. Apreu!!! 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 Obrigado.